Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao TV Esportes, agora a diário de segunda a sábado ao meio-dia. Na edição de hoje, você confere. Caxias do Sul entra na reta final de preparativos para a abertura das surdo-olimpíadas em maio. Times gaúchos precisam vencer para seguir lutando por uma vaga nos playoffs do novo basquete Brasil. E mais, a velocidade da Porsche Cup Brasil. E ainda muita poeira na abertura do brasileiro de rali de velocidade. TV Esportes está no ar! Muito bem! Times gaúchos entram em quadra esta noite, precisando vencer para seguir sonhando com uma vaga nos playoffs do novo basquete Brasil. O duelo desta noite é fundamental para o Caxias do Sul basquete. Na 11ª colocação, o time encara o Mogi no interior paulista a partir das 8 horas. Para encaminhar sua classificação entre os 12 primeiros, o Caxias terá de superar o mau momento. São 5 derrotas seguidas, sendo 3 em casa. Na última partida, em Santa Cruz do Sul, foi batido pelo União Corinthians por 84 a 70. Já a equipe Santa Cruzense faz esta noite seu último jogo longe de casa contra o Pato Basquete em Pato Branco, no Paraná. Só a vitória interessa. Para conseguir vaga na próxima fase, o Corinthians precisa vencer seus três jogos e torcer por resultados paralelos. E agora vamos falar de automobilismo, mais precisamente, do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade. Na primeira etapa do ano, os pilotos gaúchos estiveram em destaque. O Campeonato Brasileiro de Rali Velocidade abriu a sua temporada 2022 nesse fim de semana na cidade aparecida de Goiânia, em Goiás. No alto do pódio, duplas da região do Alto Uruguai celebraram o início da disputa. Na categoria mais forte, Rali 2 4x4, Marcelo Dalmuth, de Severino de Almeida, venceu ao lado do piloto Ulisses Bertoldo. Na segunda colocação, ficou Eduardo Tonial, de estação, navegando para Cláudio Rossi. Pódio completo com Vinícius Averusca, de Erechim, ao lado do piloto Alexandre Figueiredo, em terceiro lugar. E na quarta posição, os irmãos Juliano e Rafael Sartori. Na categoria Rali 2 4x4, Matheus Perim, de estação, chegou em quarto, navegando para o piloto Francisco Soares. E na categoria Rali 5 4x2, Evandro Carbonera e Jean Klein venceram as primeiras corridas no sábado. José Barros Neto e Felipe Klimachelsky também competiram na etapa, mas não conseguiram completar o percurso. A segunda etapa do brasileiro será na cidade de Estação, entre os dias 22 e 24 deste mês, junto à abertura do Campeonato Gaúcho. E seguindo no automobilismo, porque pilotos aqui do estado também deram show na abertura da Porsche Cup Brasil. Marçal Miller, com uma vitória e um segundo lugar nas corridas esportadas no Autódromo Internacional, Ayrton Senna, em Goiânia, saiu na liderança da categoria mais importante, a Carreira Cup. O piloto de Nova Hearts, que é um dos candidatos ao título, soma 40 pontos. Outro gaúcho, Miguel Paludo, também mandou bem em Goiânia. O atual campeão da Porsche Cup terminou as duas provas no último lugar do pódio. Na classificação, o piloto de Nova Prata é quarto, com 34 pontos. A segunda etapa da Porsche Cup acontece nos dias 23 e 24 de abril, no Velocità Autódromo, que fica no interior de São Paulo. Muito bem, agora o TVF Sports faz um breve intervalo e a gente volta em seguidinha. E a partir de maio, durante duas semanas, Caxias do Sul recebe mais de 5 mil pessoas do mundo inteiro. São as surdo-olimpíadas. A 24ª edição da Surdo Olimpíadas de Verão está marcada para a Serra Gaúcha, de 1º a 15 de maio. Pela primeira vez em 98 anos, a América Latina recebe o mega-evento. Inicialmente, as provas seriam em 2021, mas foram adiadas pela pandemia. Caxias do Sul irá receber entre 70 e 80 países para os jogos. A maior delegação é a da Turquia, com 357 integrantes, seguida do Quênia, que terá 355. Há seis dias, foi realizado em Luzanne, na Suíça, o sorteio dos grupos das modalidades coletivas. O futebol masculino terá 20 países disputando as medalhas, divididos em quatro grupos. Por isso, será a primeira modalidade a iniciar as disputas no dia 30 de abril, antes mesmo da abertura oficial do evento. Bom, e a gente segue falando da Surdo Olimpíadas aqui no TVA Esportes. Nós vamos conversar agora com Gustavo Perazzolo, presidente do Comitê Internacional de Esportes para Surdos. Bom dia, Gustavo. A gente está aqui com o auxílio da intérprete de Libras, a Cris. Muito obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Inicialmente, quero saber de vocês a expectativa para o evento e também os desafios para trazer um evento como esse para Caxias do Sul. Bom dia, primeiramente. Quero agradecer, então, ao convite dessa entrevista. Neste momento, estamos ansiosos, contando os dias para esse grande evento. Existe uma vontade de regressar aqui, faltam menos de 20 dias que nós vamos começar a realizar o Brasil Grande do Sul. Caxias está pronta, está receptiva com toda essa comunidade. O acolhimento e o tratar bem é um dos nossos objetivos, deixando como um registro desse marco na América Latina. Com outros anos, tive muitas lutas, então, este é uma oportunidade muito grande, fortalecer a Serra Gaúcha, a nossa região, também, no nosso país, no Brasil. É necessário que o entendimento, a empatia, o que a comunidade estuda representa nesse status. Eu acho que, sim, estamos todos ansiosos para conhecer as modalidades e o que seria essa importância social. E, na realidade, uma fala sempre é a empatia. Eu acho que, ao mesmo tempo, é um choque, né? São mais de 5 mil pessoas se movimentando de vários países, nos pavelões da Festa da Uva. Eu queria convidar todos vocês, ouvintes, em toda a comunidade, para vir participar e assistir. A gente torce, está trazendo o que deu tudo certo. Acredito que algumas falhas aconteceram, mas a gente vai trazer muitas informações na rica do nosso evento. Muito bem. Bom, eu queria saber de vocês, né, o impacto da Surdo Olimpíadas, né, além de dar visibilidade às pessoas com deficiência auditiva, o legado para a cidade de Caxias do Sul, para o Rio Grande do Sul, de um evento como esse. Esse momento, então, esse impacto, ele foi o que nós trazemos para Caxias, né, esse grande evento, esse foi o primeiro impacto. No segundo momento, como legado, o que seria? Eu acho que a comunidade surda oferecer para todos a língua decimais, o conhecimento da língua, de entender a nossa língua, como funciona, isso jamais vai ser esquecido. Em terceiro momento, oferecer estruturas, como, por exemplo, o espaço do tiro esportivo, é o único criado dentro de um clube. Dentro do Brasil, existe uma questão mais militar, mas o estudo não teria acesso a esse, essa modalidade, respeitando os regulamentos, né. Então, é o primeiro clube nacional, onde os estudos vão poder treinar, vão poder praticar, não somente os surdos, mas toda a comunidade desse clube. E, em segundo momento, organizando a pista de atletismo, que está sendo construída, e ela vai ficar pronta, e teve um certificado internacional, onde vão ter outras competições, tanto para a surda como para o vinho. Vai ser utilizada o Caxias, com toda a estrutura, ela está quase toda completa, até bem. Outro legado, que eu acredito que vai ficar para a nossa recordação, acho que para a Caxias, vai ser muito positivo sobre essas novidades. Rio Grande do Sul também, com certeza, e o Brasil, né. Muito bem. Gustavo Perazolo, eu, infelizmente, a gente vai ter que finalizar aqui por uma questão de técnica, a gente teve que reduzir um pouco o nosso papo aqui. Mas eu quero agradecer pela gentileza de vocês aqui no TVA Esportes, e, com certeza, em breve a gente vai retornar aí, conversar mais vezes, quanto mais próximo do evento, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado, sucesso sempre, tá bom? Perfeito, sejam bem-vindos, quero ver todos vocês aqui. Maravilha. Bom, e o TVA Esportes de hoje está chegando ao seu final, nós voltamos amanhã, ao meio-dia. Até lá. Até lá.